Ei! Yomi! Vamos! Segure minha mão! Ademone o sofrimento! Se afaste de mim! Eu não preciso de você! Aliás, eu sou muito melhor que você! Você? Com todo esse orgulho? Melhor que eu? Foi a última vez que tentei lhe ajudar! Ben Mata! Sim! Oh meu Deus! Mata! Mata! Obrigada.